Eu te amo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a goleira e me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a minha paixão Me bota a goleira e me põe pra dormir E faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Atena a mim, meu amigo locutor Toque no rádio, oh yes, esta canção do meu amor Não, 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 atena a mim Uh-uh-uh, meu amigo locutor Uh-uh-uh, toque no rádio, oh yes, esta canção do meu amor Não, me identifique, mas lê minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade é de te amar 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 Entenda-me Uh, 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 meu amigo locutor Uh, 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 não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor A terra é minha Uh, 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 meu amigo locutor Uh, 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 e toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não me identifique Mas lê minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade Uh, 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 é de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava Casa maldita Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto Eu pergunto a você Esta casa tão bonita É de te amar É de te amar A mulher que eu pergunto a você A mulher que eu tanto amava É de te amar Casa maldita Casa maldita Que tanto me fez sofrer Casa maldita Eu pergunto a você Aonde anda meu amor Casa maldita Casa maldita Casa maldita Para mim Para mim Tu não é casa És o gol Virado e brasa Meu Deus É o mistério do terror Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Eu pergunto a você Eu pergunto a você Aonde anda meu amor Casa maldita Casa maldita Para mim Tu não é casa És o gol Virado e brasa Meu Deus É o mistério do terror És o gol Virado e brasa Meu Deus É o mistério do terror És o gol Virado e brasa Meu Deus É o mistério do terror Quanta saudade Eu sinto De alguém Que eu quis Alguém que jurou me amar Tentando me fazer Feliz Eu queria ir por Com as nuvens Procurando Solução Solução Mas sabendo Você me enganou E maltratou O meu coração Eu queria ir por Com as nuvens Procurando Solução Mas sabendo Você me enganou E maltratou E maltratou O meu coração Sei Sinto Que um dia Vou vencer Sei Sinto Que um dia Vou vencer Sei Sinto Que um dia Vou vencer Sei Sinto Sei Que um dia Vou vencer Sei Sinto Que um dia Vou vencer Sei Sinto Que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver Quanta saudade Eu sinto De alguém Que eu quis Alguém Que jurou Me amar Tentando Me fazer Feliz Eu queria ir por Com as nuvens Procurando Solução Mas sabendo Você me enganou E maltratou O meu coração Eu queria ir por Com as nuvens Procurando Solução Mas sabendo Que você me enganou E maltratou O meu coração Sei Sinto Que um dia Vou vencer Espero que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver E me entenda Sinto Que um dia Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Sei Sinto Que um dia Eu vou vencer Espero Que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver Sei que você vai ser minha um dia Nesse dia Nesse dia A minha vida Vai mudar Só Deus sabe O quanto estou Sentindo agora Ai quem me dera Se eu pudesse Me abraçar Pelas madrugadas Eu chamo seu nome Desesperado Eu não consigo Nem dormir Nem dormir Rolo a noite inteira Em nossa cama E vejo Outro dia Amanhecer Rolo a noite inteira Em nossa cama E vejo Outro dia Amanhecer Porque, porque A minha vida É sofrer Viver sem ela Para mim Não é viver Porque, porque A minha vida É sofrer Porque, porque A minha vida É sofrer Viver sem ela Para mim Não é viver Porque, porque A minha vida É sofrer É sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver 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 Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Nunca me abandonava, mas ela me abandonou Por isso eu vivo, por aí jogar Sem carinho abandonar, sofrendo na solidão A minha vida, agora é só beber Para tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida, agora é só beber Para tentar esquecer a dor de uma separação Quando ela sai de casa, vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava, mas ela me abandonou Por isso eu vivo, por aí jogado Sem carinho abandonar, sofrendo na solidão A minha vida, agora é só beber Para tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida, agora é só beber Para tentar esquecer a dor de uma separação Oh, oh, yes Quando ela sai de casa, vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, yes Quando ela sai de casa, vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, 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 oh Coitadinho, coitadinho do meu vizinho Foi logo comprar uma casa E morar perto de mim Sua mulher Viver só me dando bola E o pior Que eu não estou a fim Quando ela chegou Quando ela chegou Eu tentei lhe avisar Mas o cara ignorante Não quis me escutar Oh, yes Quando ele sai de casa Ela vai logo me procurar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coloca, mãe Eu tenho que me tragar Mas eu tentei Lhe avisar Oh, oh, oh Mas ele não quis Ele não quis Me escutar Oh, 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 oh Eu tentei lhe avisar Mas ele não quis Me escutar Deixa nós dois se amar Eu tentei lhe avisar Mas ele não quis Me escutar Deixa nós dois namorar Confesso que estou Apaixonado Por a Ana Lúcia Que mora do meu lado Mas confesso que estou Apaixonado Por a Ana Lúcia Que mora do meu lado Oh, yes Quando ele sai de casa Ela vai logo me procurar Oh, 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 oh Coloca, mãe, mim Eu tenho que me tragar Mas eu tentei Lhe avisar Oh, 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 oh Deixa nós dois namorar Eu tentei me avisar Mas ele não quis me escutar Deixa a gente se amar Confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Eu saí pelo mundo Com tanta saudade Cheio de vontade De ver meu amor Foi tão grande a surpresa Com grande surpresa Alguém me falou Receba esta carta Que ela deixou Para você E na carta dizia Que tanto sofria Sem o meu amor Demorei voltar Ela sem pensar Com o outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar Com o outro se casou Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer A minha paixão Que durante alguns anos Foi tudo uma intriga Não passou de uma ilusão Hoje só o que resta É a aliança E o meu violão Hoje só o que resta É a aliança E o meu violão Eu saí pelo mundo Procurando lugar Pra gente morar O lugar encontrei E logo voltei Pra te buscar Com tanta saudade Cheio de vontade De ver meu amor Foi tão grande a surpresa Com grande certeza Alguém me falou Eu recebo Recebo esta carta Que ela deixou Para você E na carta dizia Que tanto sofria Sem o meu amor Demorei voltar Demorei voltar Ela sem pensar Com o outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar Com o outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar Com o outro se casou Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer A minha paixão Que durante alguns anos Foi tudo uma intriga Não passou de uma ilusão Hoje só o que resta É a aliança E o meu violão Hoje só o que resta É a aliança E o meu violão Hoje só o que resta É a aliança E o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante e continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu vivo triste a sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu vivo triste a sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Você estando ao meu lado me dá força 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 Josiane dos teclados ao vivo Saudades é um sentimento Que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que o dia eu amei em você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento Que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que eu sou o fim E lembre que um dia eu amei em você E lembre que um dia eu amei em você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o fim Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei em você Agora sou eu que não te quero mais E lembre que um dia eu não te quero mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto